Desde a explosão da plataforma no dia 20 de abril, bilhões de litros de óleo foram lançados no fundo do mar. A BRT Petróleo começa a última e mais ambiciosa operação que vai cimentar o poço no fundo do mar. Estamos dentro do rio Mississippi, em plena New Orleans, porque aqui aconteceu um vazamento de petróleo enorme, nunca antes visto, um dos maiores desastres ambientais da nossa história. A BRT Petróleo é uma empresa que estava ali fazendo toda a exploração do solo e acabou explodindo a plataforma dos caras. A empresa é britânica, explorando o petróleo no Golfo do México. E o desastre foi nos Estados Unidos. O problema é mundial. A mancha já ocupa mais de 75 mil quilômetros quadrados. Ou seja, pega Sergipe, Distrito Federal, Rio de Janeiro e junta. É o tamanho da mancha. 11 pessoas morreram e o petróleo começou a vazar. Eles ainda não conseguiram tampar direito esse vazamento. Milhares e milhares de litros de petróleo despejados no mar. E a cada dia as previsões ficam piores. Mais de 86 milhões de litros podem ter vazado desde que a plataforma explodiu. 86 milhões de litros. 860 mil carros com o tanque cheio. Para você que não sabe, esse já é o pior desastre da história do petróleo lá nos Estados Unidos. Aqui já os primeiros indícios das boias que eles estão colocando em volta da costa para proteger, para na verdade não deixar esse petróleo passar. Eu acho que a gente está perto. Olha lá as plataformas de petróleo ali no fundo. Eu acho que é por aqui. Eu acho que a gente pode ir, tá? Acho que a gente pode ir um pouquinho mais para dentro. Por quê? Mais para dentro? É perigoso? Não! Vamos lá para dentro. Não quero nem saber. Vim até aqui. Olha aqui, isso aqui é petróleo. É difícil de pegar a parada. Olha aqui, essa mancha aqui. Olha como ele impregna na sua... É, cara, mas ele não sai. Me dá a garrafa. A minha garrafa é a minha mochila. Agora vai dar. Que nojo, velho. Eu estou realmente... O que parece isso aqui, hein, legendários? O que parece isso aqui, ó? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma bela de uma merda que os caras fizeram. Estamos no caminho certo, hein, cara? Estamos, estamos no caminho certo, velho. Nossa, eu não acredito, velho, que a gente chegou na parada. Olha isso aqui, cara. Vamos mais para dentro. Não deixa eu pegar no seu braço. Não, velho, não vou deixar, mano. Fica tranquilo. É sério, isso não... Fica tranquilo, velho. Não vou deixar, cara. Calma, calma. Tem que botar duas luvas? Deixa eu furar a luva. Eu botei uma só, velho. Esse cara joga dispersante na água. É tipo algodão, né? E olha, ela está suja de petróleo, cara. Está aqui, ó. Está vendo? Totalmente suja de petróleo. Bom, já está cercado de óleo já tudo isso aí, velho. Já invadiu o óleo. Onde é o cara? Está tudo sujo, velho, a parada já. Isso aqui é um bom sinal porque, pelo menos, ele está contendo um pouco, cara. Porque o petróleo passa por baixo e chega ali, ó. Ou seja, todas essas plantas aqui, elas estão sujas de petróleo. Isso aqui é uma destruição sem noção. Está matando todas as plantas. Olha aqui, ó. Mais plantas, ó. Elas estão imundas de petróleo, cara. Todas as ilhas estão cobertas, cara. Olha essa, aquela, aquela lá. É muito petróleo, cara. Eu vou limpar aqui, ó. Olha o tanto que saiu na minha mão, velho. São as plantas que vão contaminar os peixes, que vão contaminar o homem. É mais ou menos esse o ciclo. Todo mundo vai ser prejudicado com isso. Nossa, velho. Que nojo. Que nojo. Olha isso aqui. É nojento. Realmente é nojento. Realmente é um óleo que sai do centro da terra, né? Imagina o quanto de energia que não tem esse petróleo. Que está lá. Que estava lá, que estava lá, quietinho na dele. E o homem chegou com suas escavadeiras e toda a sua tecnologia. Perfura o solo da terra. Faz tudo que é feito de plástico, claro. A gente tem que entender esse lado. Mas também destrói, né? Não tem um plano B pra um momento como esse. Olha o plano B dos caras. Colocarem uma esponja em volta da planta, cara. Isso me desculpa, mas se você tem tecnologia pra perfurar até lá embaixo e pegar o petróleo, você tem que ter tecnologia pra limpar, velho. Ele não se dissolve, ele fica. Eu tenho que limpar com um pano. E aí? A gente vai limpar todas as plantas com um pano? Vai pegar todos os peixes e passar um pano nos peixes, velho. Isso que é um absurdo. E tem gente passando pano, sim. Quer dizer, primeiro o detergente pra tirar o óleo. Depois a água pra tirar o detergente. E aí sim o pano. Esse galpão, a sensação que dá, é uma sensação um pouco de esperança. Podem não limpar todos os pássaros, né? Mas estamos tentando. A gente falou, mas por que você faz isso quando tem apenas alguns? Eu disse, mas nós somos responsáveis. Quando você faz um problema, você faz isso. Você pode ajudar os animais quando faz isso. É o seguinte. A primeira coisa é tirar as peixes. Porque eles ficam friosos e friosos quando as peixes são óleo. Isso seria como se você tiver o óleo em você. A pele pode respirar. Sim, exatamente. E quando a água e 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 a água. Isso acontece com a água. Ok. E quando eles tentam tirar o óleo, eles usam os péssos. Ah. Isso é o problema. Na verdade, nunca nenhum humano colocou a mão nesse pelicano. Então, por isso que é tão difícil, por isso que tem que ser gente especializada. Enquanto tem tanta gente preocupada com o seu dinheiro, com o seu investimento na Bolsa, ou com o quanto vai perder com o desastre do petróleo. Essas pequenas ações de pessoas que estão espalhadas pelo mundo e que se importam mais com a vida do que com o dinheiro. Muito obrigado. Ok. Boa sorte e um bom trabalho, ok? Liga ali, mostra ali, lá no fundo. É uma plataforma de petróleo. Acho que a gente pode tentar chegar lá. O que você acha? O cara vai deixar, cara, não tem. Se você não deixar, a gente vai. O capitão falou que é uns 30 minutos pra chegar lá. Vamos pra lá, velho. Não tem problema, cara. Vai aí, vamos até os caras pararem. Vamos embora, então. Vamos pra lá, vamos pra lá. Senhoras e senhores, chegamos. Essa aqui é uma plataforma muito parecida com a da British Petroleum, que explodiu. É esse cano que vai quilômetros e quilômetros lá pra baixo, de profundidade, pra explorar o petróleo. Um cano desse que estoura, cara, o petróleo não para de sair nem um minuto. Galera, não vai parar de explorar o petróleo mesmo. Olha, mostra um detalhe. Olha como tá enferrujado. Toda a estrutura, ó. Mostra pra lá. Qual será a manutenção desse lugar, né? A gente tá tendo a ideia de qual a proporção de um desastre desse, né? A gente olha o tamanho de uma plataforma dessa. É muito grande. É quase o tamanho de um estádio, cara. Todas essas sujeirinhas que você vê são canos, são pequenas estações, explorando todo o solo aqui do Golfo do México. O Brasil já é um grande explorador do petróleo. Com o pré-sal, a gente sabe que o negócio vai aumentar, a gente sabe que o negócio vai bombar. Passaporte para o futuro. É como o governo apresenta o petróleo encontrado a partir de agosto de 2005. A reserva está a 340 quilômetros da costa brasileira e cobre uma área de 800 quilômetros que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. O petróleo está abaixo da camada de sal, a 7 mil metros de profundidade. Por isso, pré-sal. Um tesouro de 50 bilhões de barris de petróleo. O petróleo e o gás pertencem ao povo e ao Estado. E o modelo de exploração a ser adotado tem de assegurar que a maior parte da renda gerada permaneça nas mãos do povo brasileiro. A gente quer sair dessa história de terceiro mundo, mas é preciso segurança. A gente está mexendo com a natureza, a gente está mexendo com o recurso natural que está aí para a gente usar, mas tem que usar com consciência. Imagina agora Guarujá, Santos, Rio de Janeiro, Copacabana e Bahia, Arraial da Ajuda, Trancoso. Pô, Trancoso, né? Aquela beleza natural. É turismo. Ou seja, tem muita gente que vive da pesca, gente que vive da venda de peixe ou então mesmo dos passeios de barco. Uma mancha dessa, cara, um desastre desse acaba não só com a beleza natural do seu país ou do seu Estado, mas acaba também com o sustento da sua família, cara. É prejudicial para todo mundo. Hoje em dia é impossível viver sem plástico, sem papel e sem muitas coisas que são essenciais para a nossa vida. Sem mexer, cutucar, alterar e muitas vezes matar a natureza. Mas a ganância não pode ser superior à vontade de viver. O planeta é o mais importante de tudo. Não dá para esquecer dos impactos das nossas ações e dos problemas que a gente vai causar se quisermos sempre mais e mais. Às vezes, os riscos são muito grandes e os lugares muito bonitos, muito preciosos. O Legendários quer que o Brasil cresça, mas quer um crescimento responsável, limpo e sustentável. Nós levantamos a questão e o que a gente quer é que os responsáveis e o governo pensem nisso. Porque a gente pode não mudar o mundo, mas estamos tentando. O que é um mundo maravilhoso.